Música Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas, borboletas São borboletas que vejam as flores Formando nuvens e asas multicores Sobre minha cabeça Borboletas Sobre minha cabeça Elas aumentam a minha ilusão E tomam parte em minha solidão A todo instante Também me trazem lembrança de alguém Da borboleta que era meu bem E que está tão distante Borboletas 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 Ela está tão distante Borboletas E não sabia Que era uma borboleta Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas E não sabia que era meu bem 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 Será que eu estou sonhando Será que você vai embora Talvez você esteja brincando Ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pois eu sei que separar Não resolve o nosso caso O negócio é controlar Vem correndo num abraço Correndo sei que não veio Mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero Já não vou ficar sozinho Fomos viver nossa vida De amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas Chorei a noite inteira Amanheci chorando pela minha flor Depois daquela briga A dor foi infinita Não vejo mais o meu amor Andei estrada fora Vi meu mundo caído Ela foi embora Saudades me deixou Nenhum adeus ficou Pra mostrar a estrada Meus olhos vermelhos Continuam chorando Parei frente ao espelho E ali fiquei pensando Chorei a noite inteira Amanheci chorando pela minha flor Depois daquela briga A dor foi infinita Não vejo mais o meu amor Andei estrada fora Andei estrada fora Vi meu mundo caído E meu mundo caído Ela foi embora Saudades me deixou Nenhum adeus ficou Pra mostrar a estrada Meus olhos vermelho Meus olhos vermelhos Meus olhos vermelhos Continuam chorando Parei frente ao espelho E ali fiquei pensando E ali fiquei pensando Não vejo mais o meu amor Saudades me deixou Nenhum adeus ficou Nenhum adeus ficou Escuta que benzinho a sua canção E escrevi com a mais pura emoção E escrevi com a mais pura emoção O ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados Só eu e você Com muita ternura Quero lhe agradecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhou E aí A CIDADE NO BRASIL Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei E 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 sonhei Obrigado.